Ela me chamou muita atenção. Olha o VSM. VSM, alá, NVIDIA. Como é que chama o negócio do NVIDIA? Agora, é só o Felpão. Elimina o primeiro. Ele precisa desse clã de... Elimina... Galera, tá rolando um sorteio em parceira com o CSR, com a Global da Depred, uma camiseta autografada pelo time inteiro da Detona, mano. Então não deixa de participar, o link vai estar na descrição, demorou? É só cumprir os passos obrigatórios lá que você já vai estar participando, beleza? É nóis, rapaziada. Não fica de fora, hein? Valeu! A essência da live. Eu comecei a fazer live pra ser a minha terapia e pra ser a terapia de outras pessoas. A partir do momento que eu fazer live me deixa desconfortável, como é agora, pra que que eu vou fazer? Pra que que eu vou fazer? Pra que que eu vou fazer, velho? Entendeu? Aí vocês acham que é assim, ó, aperta um botão, vira uma máquina e mete no jogo, velho. E mete no jogo e faz um jogo, faz uma parada engraçada, velho. É um negócio que eu não entendo, velho. Tipo, eu faço a live simplesmente, cara, você acha que é por fama, por isso, por dinheiro, por mulher, por qualquer merda, velho? Esse pensamento é o seu, não é o meu, velho. Eu faço isso daqui como terapia, velho. Então, se a terapia não tá funcionando, velho, porra, velho, fica com o jogo, fica com a parada e, velho, assiste o jogo, velho. É, moleque, travou? Aqui. Que é outra! Que é outra, pai! Jesus amado, mano. Na hora que eu tenho vontade de xingar, Thaís, velho. Ela tá me ligando faz meia hora, a outra é ela que eu tenho vontade de xingar, velho. Meu Deus, cara, é muito bicho, velho. É da sorte, pai, você segue. Nossa, os caras tá cagadendo, eu perdi muito, velho. Não, eu perdi muito, velho. Os caras tá de perder, velho, não tem jeito. Tá bom, velho. Ficou, velho. Ele não chegou a falar com o Breche. Tá namorando um cara e não sabe onde ele mora? Eu não tô namorando com ele e eu não tenho obrigação de saber onde ele mora. Se ele não me falou, porque ele não quis falar. Por que eu vou obrigar ele a falar uma coisa que ele não quer? O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que ele mora? Passa aí, passa aí. Pula. That? Spark, spark. Meadu, meadu. That's on me, that's on me. Spark, spark. Nice. Nice, let's go! Holy shit. Yeah, pro topé. Nice, boy. Nice, boy. Só pra trás. Dois. Dois. Mais um. Boa, boa! Acredito em... Porta 1 Vanela Entro De repente Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Vocês tão indo, o Galei já tá dando volta, velho! Olha quem chegou! Ele desligou a live porque ele sabia, velho! Ele corre mentes, tá ligado? Vocês não sacaram a play, velho! Vocês não sacaram a play, velho! Vocês não sacaram o fake, tá ligado? Desligou a live porque, velho! Porque... Sabe que vai abalar o coraçãozinho Vai dar uma... Vai dar uma enfraquecida no coraçãozinho da Let Let Da Lele Let E ela vai lá fazendo a visita, mano! É a isca, mano! Dois fundos, dois fundos! Um de rápido, eu acho! Olha que... Olha que chegou! O que, velho? Quanto deu? Eu vi isso, eu vi, velho! Então, onde foi essa Eagle que eu tomei, cara? Tá velho na garagem, pô! O Ramon tá cravado no chelo! Garante a eliminação! E agora? É só o Felpão! Elimina o primeiro! Ele precisa desse clunt! Elimina mais um! E agora? O Felpão! Que que é isso, Felpera? Nossa! O cara vai sair da Smoke no meio do nada! O dezoitinho! O VSM! Nossa! Ai, caralho! O VSM já matou todo mundo! E aí, mano? O Tifa ficou sozinho! Ai, que situação! Puta! Peraí! Já pegou a fama! Tifa, velho! VSM DK! Eu explodiria essa galinha, velho! Ela me chamou muita atenção! Olha o VSM! 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 Olha lá! Como é que chama o negócio do NVIDIA? É, 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 é!